Freya, como estava a Sigrun quando você a viu? Ela está incorpórea desde que o Kratos a libertou da forma corrompida. Mas isso não a impediu de ajudar como pôde. A verdade é que... eu devo mais do que posso pagar a ela. Duvido que ela pense assim. Quando a libertamos, ela só falava do respeito por você. Ver você como você mesma de novo vai ser pagamento suficiente. Obrigado.